Um produto que faz um bem pra você e pra toda a sua família. Tem descontos, ó, tem descontos em saúde, educação, lazer e até em cirurgias. Dá pra acreditar, gente? Tudo isso e muito mais pra você no Cartão de Todos, o maior cartão de descontos do Brasil. Peço seu, agora mesmo, ganhe 100% de cashback na taxa de adesão, utilizando o voucher Cashback Nordeste 2. Olha aí, ó, Cashback Nordeste 2. Esse aí é o voucher pra que você tenha o cashback, viu? 100%. Tenha descontos em farmácias, exames, ó, desconto na conta de luz, no gás, descontos todos os dias. Peça já o seu Cartão de Todos. O telefone tá aqui na tela, Cartão de Todos, gente, acessa aí, ó, 0800-729-2075. 0800-729-2075. Ou então acesse o site pelo QR Code que tá aqui, ó. Olha o QR Code aqui na tela, tá vendo? Você pode acessar o site, aponta aí a tela do seu celular, tá aparecendo aqui na sua tela o QR Code. Você pode apontar aí o seu celular, tá tudo na palma da sua mão. Todas as informações e ela, ó, é muito mais fácil do que você imagina. É pra você pedir agora, 0800-729-2075. Ou então acessa aqui, ó, olha o QR Code aqui, ó. Cartão de Todos. Todos os dias com você, com muitos descontos. E a gente quer você aproveitando esses descontos. Aponta aqui a tela do seu celular pra esse QR Code. Já vai aparecer a tela pra que você possa ter todas as informações. Cartão de Todos. É pra você. É pra toda a sua família. Se tem uma coisa que eu adoro falar é desconto. Desconto. Parece que é uma música. Sou como música. Você tá ali, você falando uma coisa e tem desconto? Tem desconto? Tem desconto. Cartão de Todos. Muitos descontos pra você e toda a sua família. Aproveite. Cuida, cuida. Gente, olha só. O homem encontrado morto, hein?